Equipes dos bombeiros ainda trabalham para controlar o incêndio no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. As chamas começaram com queimadas provocadas em propriedades rurais e entraram no parque na madrugada de domingo. Elas atingiram o topo da serra que fica na divisa entre Goiânia e Goianápolis. Pelo menos 65 hectares já foram queimados. Nesse momento, 20 bombeiros continuam trabalhando para conter a queimada no parque. Enquanto parte da equipe trabalha mata adentro no chamado bloco do Tamanduá, essa equipe aqui faz o monitoramento da rodovia da BR-060. Com a ajuda de um caminhão, eles vão localizando focos de incêndio e contendo as chamas para evitar que elas consigam atingir o outro lado da rodovia. O vento forte, o calor, a baixa umidade do ar e a mata fechada dificultam o trabalho dos bombeiros. Temos três caminhões de combate a incêndio, inclusive um específico para combate a incêndio florestal, o qual está dentro dessa trilha fazendo uma linha fria para apoiar a evitar esse alastramento do incêndio. Na central de monitoramento da defesa civil, os bombeiros acompanham 24 horas por dia os focos de incêndio em todo o estado. As imagens enviadas por satélites mostram as áreas atingidas. E através de geolocalizadores, as equipes de combate recebem as coordenadas exatas para atuar. Eles podem criar estratégias para chegar ao incêndio e também combater ele de forma mais eficiente. Às vezes cercando ele com um aceiro ou com uma curva de nível que está próximo. Então permite esse melhor planejamento do combate, visualizando exatamente onde ele está. No interior do estado, a situação também é crítica. Em Avelinópolis, a 76 quilômetros da capital, uma grande área de vegetação pegou fogo. Testemunhas dizem que ele pode ter sido ateado por trabalhadores da região que queimam cana-de-açúcar. Durante o incêndio, vários animais correram para fugir das chamas. Elas atingiram os fios de alta tensão e moradores do município ficaram sem energia. Em Goiatuba, os bombeiros resgataram um bezerro em um incêndio na vegetação numa área de difícil acesso. Os militares carregaram o animal nos braços. Muito fragilizado, ele recebeu água e cuidados. No fim de semana, um incêndio na região de Mata, em Bela Vista, de Goiás, assustou moradores da zona rural da cidade. O fogo teria começado ainda na sexta-feira e só foi controlado no domingo. A queimada atingiu vários quilômetros. A fumaça podia ser vista de longe. Ainda não se sabe o que causou o incêndio na região. Na região metropolitana, as queimadas também trazem riscos e incômodos. A fumaça de um incêndio no Morro do Mendanha subiu bem alto e assustou os moradores. O fogo se alastrou e ameaçou a casa de um idoso. Os moradores dizem que chamaram os bombeiros, mas como eles não conseguiram ir, eles mesmos tentaram conter as chamas. No bairro Goiás, muita fumaça incomodou os moradores. Eles suspeitam que o fogo foi criminoso. A população do Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, está reclamando que alguém colocou fogo em lotes baldios do setor e quem mora no condomínio ao lado não conseguiu ficar nos apartamentos. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas.